O Diário do Litoral recebeu o presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior, do PTB. Ele falou um pouco sobre 100 dias à frente do Legislativo Santista. Adilson, gostaria que você fizesse um balanço sobre 100 dias à frente da Câmara de Santos. Desde que chegamos nessa nova gestão, que os vereadores nos elegeram, não só a mim, mas toda a mesa de diretora, nós tínhamos um princípio, austeridade com dinheiro público. E, ao longo desses 100 dias, já podemos colher frutos positivos. Por exemplo, já economizamos R$ 1,3 milhão em diversas ações que traçamos, na otimização de RH de pessoas, na renovação de contratos, baixamos índices que poderiam ser corrigidos, otimização da estrutura da Câmara. Ou seja, várias ações que resultaram, nesses primeiros 100 dias, nessa marca significativa de mais de R$ 1 milhão que foram economizados. E a questão política. A Câmara, nessa nova legislatura, também já colhendo bastante frutos e podendo dar respostas à sociedade, ao munícipe Santista, de várias ações que não só foram passadas, incrementadas, fomentadas a partir da Câmara, mas que também projetos que foram discutidos, votados e deixando um legado para a nossa cidade. Eu gostaria de saber também, para o munícipe Santista, o que ele pode esperar da Câmara nesse segundo semestre, nesse final de 2017? Uma Câmara cada vez mais presente, no que tange aí os 21 parlamentares, uma Câmara participativa em todos os setores. E cada vez mais, nós não estamos medindo esforços para que a Câmara tenha uma proximidade cada vez maior com o munícipe, com as suas reivindicações e com seus anseios. Obrigado, presidente, pela participação. E você confere a entrevista completa com o vereador Adilson Júnior na edição do Diário do Litoral. Obrigado. Obrigado.